Número 7 A Rússia A Fússia 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 Aqui está a água Que apaga o lume queima o pó Bom, paz, becão, que morre um cato. Come um rato, cero e cero e cero e cando quadrado, prenda chave, quebra parte do Castelo do Chuchurumel. Aqui está o boi, que bebe a água, que apaga o lume, que queima o pau, que bota o cão, morde o gato,fenha o seu rato, que come um rato, que roe o seu, cinto ao cordeiro, de prenda chave, quebre parte do Castelo do Chuchurumel. Aqui está o carnisseiro, que mata o boi, que bebe a água, que apaga o lume, que para o cero, que cero e cero e cero e cero, quebra parte do Castelo do Chuchurumel. Como come? O que é isso? Como como como? Como para a TD, como para a TD Depois da P2, do D3, mas G7 e start. Finalizar! E fazer o processo de genre, de bat, quase 7, Linux, Kick snack, duplex, twist and go! Outro gol! Chegou o T2! T4, como monaragem de prop, o T2, do Gossam! Discoção! 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 Despejo! Papá, é um. Pai pai! Uma espécie de burdo? Não! A canna, a canna, a canna, a canna... ... Pretty many can huh a canna, a canna, a canna? Uma velha tinha um gato, mas como ainda tinha tinho, e sofria da velha telha, juntou-se a tinho na pinha e morreu o careca à velha, tinha tinho, tinha tinho, tinha tinho, tinha tinho! Cheque, cheque mato, mato do senhor! Senhor é pardo! Parveu senhor, parveu senhor! Olhe senhor de espaço, faça o seu conselho, ministro da guerra! Ok. Mato, chique, sangai.. Cheque mato! Pardo do senhor! Senhor é pardo! Parveu senhor! Fon fono, pon fono! Lá-dá-dá! Blá-dá-dá! Não digo de eu, digo de eu, não digo de eu! Não diga oforma. Não diga oforma do outro ensino! Não diga oforma'. Ok. T feito com o pervit! Pessoas past medidas!